E voltamos com mais Crimson Tactics, galera. Vambora, resgatar o Blast. Eita, tomou um soco. Ah lá, estamos chegando. Olha o Durin lá atrás, ó. Quer dizer, Durin não, né? Unwin, no caso. Atraído pra cá como um inseto que você é. Você não é difícil de ler, hein? Você poderia... Você poderia ter me feito orgulhoso. Você não trouxe a vadia, traidor? Como um homem pode ser tão baixo em se juntar com um bando de bandidos e assassinos inocentes? Você desgraça os cavaleiros. Ah, o Durin aqui, mano. Você derrotou meus homens. Muito inspirador. Bandidos comuns, é? Ah! Eu gosto da sua coragem. Não sei por quanto tempo você a terá, bastardo insolente. O tempo irá dizer. Maluco! Porradaria vai comer, galera. Porradaria vai comer. Porradaria. Derrote Durin, Rednor e Errin, Braddock. Tenho que dizer algo a vocês. Não vai ser fácil. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem arqueiro muito alto. Muito, muito alto. Tem uns arqueiros que estão, tipo, lá na puta que o pariu, tá ligado? Vou colocar os magos aqui. Deixar os clérigos aqui no meio. Vamos vir pra cá mais um pouquinho? Pronto. Arrumamos direitinho. Vamos lá. Começa a batalha. Esse arqueiro vai vir pra cima. Nossa, mas ele rushou, hein, meu amigo? Eu posso ir pra cima direto com essa personagem aqui. Vamos vir pra cá. Action. Defende. Vamos defender. Eu comprei uns itens melhores de um vídeo pro outro. Nada que vá alterar tanto a gameplay, porque a gente já tá muito forte. Eu poderia vir pra cá junto com ela. Mas deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Meu Deus. Cara. Eu acho que eu tenho que me mover devagar aqui. Que eu vou apanhar. Eu tenho que deixar o pessoal junto aqui. Eu não vou poder separá-los como eu faço nas outras missões, não. Oh, tô cansado de lutar em mapa chuvoso. Queria lutar no mapa bonito. Opa, bloqueei. O During é nível 11, cara. Agora que eu tô vendo o nível do cara. Vamos vir aqui com esse arqueiro aqui. Esse cara é arqueiro ou eu coloquei nele um revólver? Eu coloquei nele um Pyro Boaster. Que é um revólver. Beleza. Ele vai vir pra cá. Vamos lá. Magic Spell. Buffa a mulher com defesa. Deixa a mulher com a vitalidade alta pra ela não morrer aqui. Coitada. Acho que eu vou vir mais pra trás aqui, né? Actions. Refreshing oases. Buffa a nossa arqueira aqui. Uma maga é da água, o outro mago é da terra. Acho que um elemento tá anulando o outro. Tenho quase certeza disso. Eu teria que ver isso depois. Só sei que o mago de lá do fogo não vai dar muito dano nos nossos magos da água. Tomara. Vamos vir pra cá do lado da personagem aqui. Magic Spell. Energize, né? Eu não tenho mana pra usar nenhum Energize. Nenhum energético. Só encerro o turno aqui. Outra maga de fogo do outro lado. Ok. Vamos lá, minha arqueira. Eu tenho como acertar a maga deles? Eu não tenho como acertar. Embora o range seja alto. Então deixa eu pensar aqui. Se eu não tenho como acertar a arqueira deles talvez eu deva mover essa personagem ali pra cima. 45 de dano. Não tem problema não. Dá 45 mesmo. Vem pra cá direto. Pra trás da parede. Pra não apanhar. Winter's Off na mulherzinha de água que é que vai causar mais dano nos inimigos. Acho que eu vou só ficar parado aqui com o meu Healer. Beleza, vai. Acerta nós aí. Aquele ali vai ter que descer, né? Olha por onde ele vai ter que descer. Nossa, ele vai ter que dar um voltão aquele arqueiro. Vamos lá. Mende. Vou ter que curar a mulher aqui na frente. Ela recebe pouca cura, né? Recebeu 100 no caso. Olha... Olha, jogo. Vamos tapar a passagem aqui com os cavaleiros. É o jeito. Vamos lá, mezenga. Se bufa. Eu vou me bufar com o mezenga, na moral. Não vou bater por enquanto, não. Pronto. Mezenga tem vitalidade agora. Vou me manter bufado aqui que aí eu posso focar curando os aliados fraquinhos. Beleza. Resolveu atirar na minha arqueira, né? Desgraçado. Tá, vamos lá. Jaqueta. 50%. Vou me mover para as costas do desgraçado aqui. 70%. Toma, nojento. Nossa! Eu esqueci que eu tenho a habilidade de flanquear o inimigo. Nossa, que habilidade roubada. Agora a gente dá espaço para o rapaz aqui. Esse também tem a habilidade de flanquear. Só que eu vou dar dano nos dois. Aquela ali vai bater junto, será? Não, o flanqueamento só triga uma vez. Acredito que com a formação que a gente fez aqui na frente, deu para matar os caras bem rápido. Ahn... Deixa eu ver se dá para tirar esse maluco aqui em cima. Olha! Olha aqui! Olha o dano, mano! Caramba, cara! O melhor investimento que eu já fiz foi essa arma de fogo aqui. A puta bateu na minha arqueira. Ela vai morrer. deu-me isso. Eu deveria vir para cá batendo esse cara aqui. Agora eu estou naquela dúvida mortal. Eu deveria atacar esse nojento aqui. que é esse cara. Acho que eu vou atacar esse cara aqui. Nas costas. Toma! Para deixar de ser filha da puta. E a maga de fogo vai... Nossa! Ela deu dano em área. Ela acertou o aliado dela. Se ferrou. Dá para acertar ela? Vamos ver. Ahn... 50... Olha, talvez vale mais a pena acertar os caras, né? Eu acho que eu não vou usar esse cara aqui para atacar porque ele é fraco. Agora que eu me lembrei. Eu vou usar o Inner Flame dele para buffar a minha arqueira. Agora ela vai ter destreza e agilidade. Ela vai dar um dano bom. Ahn... A nossa maga da água talvez seja uma boa DPS. Vamos lá. 89 de dano. Isso que é dano bom, cara. 81... Acho que eu vou dar 89 nesse cara aqui. Toma. Filho da puta! Ahn... Como é que eu vou fazer aqui, doido, para sobreviver? Estou naquela dúvida mortal aqui, né? 0% de chance de acertar porque vai bater na parede. Aqui vai acertar. Headshot. droga, não matou. Cara, ele vai matar ela, tenho quase certeza. Ah não, é esse arqueiro de trás. Ah, que sorte. Pensei que fosse o arqueiro da frente, o arqueiro que vai atacar a personagem ali. Enche a vida dela aqui. E vem pra cá. Pra servir de bait. Eita, mano, crito... Que isso, cara? Filho do ma... O cara matou a minha maga. Ele simplesmente deu um crítico na minha maga, ela morreu, não teve o que fazer. Vai, usa cura, cuzão. Não vai conseguir bater, vai ter que usar cura. deixa eu ver uma parada aqui. A jaqueta não tem flanqueamento, tem... Deixa eu ver um negócio. Eu tenho o Tivari, que eu não acerto aliado com minhas habilidades. a jaqueta. Ela tem stunning, ela não tem flanqueamento. Eu vou ter que ajudar esses personagens que estão aqui a matar esses inimigos aqui. vamos lá. Matou? Matou, pronto. Me vinguei. Olha que maneira quando a gente upa de nível e pega as habilidades. Que jogo bom. eu sei que eu vou apanhar com a jaqueta. Eu sei que eu vou apanhar. Mas eu preciso bater nesse cara aqui pro aliado bater nele. Errei, puta merda. Ué, o cara não bateu não, é só quando eu acerto o ataque. Hum, interessante. Vamos vir aqui com o nosso personagem aqui. Headshot. Toma, morreu. Revolve. Tecnologia, tecnologia. Eita, quebrou a armadura do cara, velho. O que que eu posso fazer aqui, sinceramente? Tô pensando aqui, acho que eu vim pra cá, mano. Posso quebrar a armadura desse cara aqui ou só bater. Eu tô com 124 de vida. 124 de vida é tipo muito pouco. Eu vou bater. Pronto. deixa o cara na merda. Eu tô com pouca vida, cara. E eu tô com a armadura quebrada ainda. Agora eu não posso atacar esse cara aqui. Porque eu vou matar o amiguinho. Eu vou levantar a maga. A maga. A maga de Ilhéus. Ih, não tem o Hez. Droga. Tá, vamos usar Hew então no amiguinho aqui. Vamos lá. Action, inventory, potions, Hew no colega aqui. Pronto. E fazer essa muralha aqui que impede o cara de andar aqui. Impede a aliada de ser flanqueada, impede ele de andar. Ó o maguinho correndo da gente. Vende full slashes, não dá nem dano na gente, mano. Nossa senhora! O dano de fogo tá sendo anulado pela chuva. Isso é muito bom. esse cara aqui, aquele ali, qual deles? o dano de fogo que one of those? Será que crita? Não. Deixou quase na merda, mas não critor. Vamos vir pra cá. pra gente poder pegar uma elevação. Eu até posso curar, mas ressar eu não posso, né? Finalizo o cara aqui, pra ninguém conseguir ressuscitar o desgraçado. Vem pra cá pra gente acertar os outros. Venha ser o win, covarde. Ou não. tá dando muito dano. Como que eu não tenho poção de ressurreição, cara? Tem algo errado aqui. Sem poção de ressurreição fica difícil. Aquela cavaleira deles é demorável, hein? Ela tá indo e subindo, ela é muito trouxa, ela. cara, não tem poção de ressurreição. Impressionante. Cura, jaqueta. Jaqueta azul. Azul, jaqueta. eu preciso vim pra algum lugar aqui. Na real, peraí, ó. Eu vim aqui. Eu não tenho heads, mano. Stunning, Magic, eu vou buffar essa personagem aqui com vitalidade. E ela vai apanhar. Coitada. o Sir win tá cercado, mas se eu bater nele eu vou apanhar. 50% reach armor, vamos lá. Errei. Puta merda. não podia ter errado, não. Sacanagem, velho. Headshot. 95%. Toma, cuzão. Vai, brinca. Brinca com pistoleiro, vai. se eu não acabo contigo. Caramba, ele deu crítico nela. Ela vai morrer. Ah, ela vai morrer. Opa, ele andou. Hum, bloqueei o ataque. Perdi vidinha, mas bloqueei. Esse cara aqui tem que morrer, não tem como deixar esse cara vivo, não. 62% será? Toma, quebrei a armadura do Sir Ruin. Nojento. Hum, minha filha. Recoaste. Minha paladina. Minha valquíria. Minha templária. Recoaste. Hum, deixa eu pensar aqui. Eu poderia subir ali e blá, 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 né? Mas isso não vale a pena não, cara. Vale mais a pena dar uns disparos perigosos aqui. Pode acertar o olho de alguém. 76. 74, vai dar 42 de dano. Aqui vai dar o quê? O During é tão forte quanto o cara ali. Eu vou dar um footshot nele, vai. Se ele ficar preso, ótimo. Droga. raramente essas merda funcionam, né? Será que funcionaria se fosse um footjob? Entendedores entenderão. O meu pistoleiro não pode errar o tiro ali em cima, senão ele não vai matar o cara aqui e a gente vai se fuder. Deixa eu vir aqui, doido. Inventário. Sem condições. Siroco. Não dá nem dano, cara. Inner Flame. Buffa. Redução de dano. Acho que a melhor coisa que eu faço aqui é buffar redução de dano na mulher. Vamos lá. A minha maga era poderosa, mas tadinha, caiu no chão. Vai lá. Ai, não, 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 não. Ah, babaca. Ok. Deu bash, que é menos dano do que uma porradona. Não, 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 não. Cara, esse, esse cara chegou num local muito ruim pra gente lutar com ele. Filho de uma égua. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu acho que eu consigo limpar debuffs dos aliados, né? Vamos vir pra cá. vai faltar um turno, mas a gente não sabe se ele vai apanhar no próximo. Então é bom purificar o desgraçado. Ok. 95% de chance de acertar o headshot. Será que eu consigo? Footshot. Se eu acertar, ele não vai se mexer. Vamos lá. Ele bloqueou o tiro. É um nojento. Cara, aconteceu tudo que não devia ter acontecido. Tipo, o cara bloqueou o tiro. Era tudo que não podia acontecer aqui. Tudo menos isso, tá ligado? Bloquear o tiro. Atordoer o cara aqui. Cara, o cara bloqueou o tiro, velho. Nojento. Hum, eu tô sem nenhuma... Vou bater mesmo. Toma. Planqueia. Boa. Boa. Tomou muito dano, cara. Nossa, se fudeu de acordo aqui, hein? Minha maga vai morrer. Não vou conseguir ressar ela não, tadinha. No! O cara bateu nos meus três amiguinhos. quebrou a armadura dos três amiguinhos. Ok, vamos lá. Caramba, doido. O cara deu um dano do cacete nos personagens aqui. Como é que faz isso agora? Então, eu vim aqui. Ele já tá com Breach Armor, né? Toma dano. Máximo de dano que a gente conseguir causar. ir pra cima do cara não é uma boa ideia, não. Cara, olha essa câmera aqui ruim, velho. Eu odeio a câmera desse jogo, eu não gosto. Ela é tipo péssima. Vamos ver aqui. Actions, inventory, eu não tenho como ressar. Será que eu consigo matar esse traidor aqui? Mano, não tem visão. aí, vamos lá. Pronto, caiu, desgraçado. Headshot. Não vai dar dano, mano. A gente é bem fraquinho. Eu deveria mirar nos maguinhos, inimigos. Vamos dar o footshot. Se acertar o pé e ele ficar preso. Ah, tomou roots. Se fudeu. Dois turnos sem andar agora. dano nas costas. Tomara que dê um crítico. Não, não dá crítico, não. A gente não tem tanta essa sorte, não. agora é rezar pra não morrer. Uai. Ridículo. Até mesmo cães tem mais garra do que bandidos. Ih, ele tá brigando com os bandidos que ele contratou. O cara contrata um monte de bandido, apanha e cai no chão. Missão fracassada ali em cima com o nosso... com o nosso pistoleiro. adeus, maguinha. Perdemos a nossa maguinha, galera. infelizmente não teve nada que eu pude fazer. Vamos usar a cura aqui na cara do inimigo no próximo turno a gente poder bagunçar esses caras aqui. E aí hum... puro doidão aqui. Eu já tava planejando me livrar de um dos magos mesmo. Tipo, a maga que morreu ela era até melhor do que o mago daqui, mas como ela era uma maga de água provavelmente ela ia ficar obsoleta em algum momento. stunning strike nas costas de novo. Stunei de novo. Caramba, dá pra dar CC lock. Morreu? Não morreu, tomou só 17. O arqueiro tá puto atirando na gente ali, hein? zero de dano? Ih, ele não morre não, galera. Tá falando que ele vai tomar zero de dano. É, ele não morre não. Tá bom. Ahn... Vamos vir direto pra cá. Lutar contra os inimigos lá na frente. Vamos vir pra cá. Cair no soco aqui, maluco. Sério, mano, cedeu dano em área na gente. Ah lá, não apanha. Ok. O meu longbow chega até ali. Mas será que vale a pena? vou bater na maguinha. Talvez eu deva me curar e não atirar, mas dane-se. Ahn... Eu vou... Eu vou bater. Siroco. Hum, dá pouco dano essa merda. O cara é imortal. O Siroco dá pouco dano. Vamos ver. O cara desviou. Meu Deus do céu. Eu vou me livrar desses maguinhos o mais rápido possível. Na moral. Não vou querer segurar esses magos por muito tempo, não. Não. Defendi, quer dizer, deu miss, né, trouxa? Desgraçada. Meu amigo. Pra cá não dá, pra cá não dá. Pra cá. Não, mas eu fico entre os dois. Complicado. Não, eu tenho que ficar entre os dois. Não adianta. Senão eu vou errar o ataque. Esse jogo adora fazer a gente errar o ataque. Breach armor pra ele apanhar mais. Aí ele vai virar um papelzinho. cura a nossa arqueira porque ela vai sniper para os magos. Por que esse cara não morreu até agora, hein? Deixa eu ver. Action. Não tem como recrutar ali não, doido. Por que esse cara não morreu até agora? Uma incógnita. vou curar o mago. Mesmo ele sendo inútil, ele precisa ser curado. Coitado. Olha isso, cara. Eu posso bater no cara, mas ele simplesmente morre. Ah lá, zero. cara, o que está acontecendo, cara? Por que esse jogo é assim? Vou vir aqui pro lado. Breach armor de novo, não precisa. 63%. Será? Errou. Era óbvio que ia errar. Ah, era muito óbvio que ia errar esse ataque, né? Ação, poção, cura. Vamos se curar. E vamos ir pra cima da desgraçada aqui. Não, pistoleiro, não. Não morra, pistoleiro. Eu só me importo com personagens da história, tá, galera? Sendo muito sincero com vocês. Não me importo com esses personagens aleatórios, não. Ah, derrubamos a desgraçada. GG. Então, se eu puder manter vivos da história, eu vou manter vivo, obviamente. Ai, não! A jaqueta eu queria manter viva, porque ela era a minha favorita, coitada. O pistoleirinho ali, eu investi o dinheiro nele, mas ele não é meu favorito, não. Meu favorito é a arqueira dos rangers. Vamos vim pra frente com o nosso healer pra gente meter o louco aqui. Com o healer não, né? Com o mago. Com o healer, caralho. 69. 53. Toma! Foda-se, tô nem aí. Toma aí, magia aí. Fica de boa aí na tua. Ah lá, o cara andando. Ah, fugiu! Covarde! Aproveitem enquanto vocês ainda podem. Aproveitem enquanto ainda pode, traidor. A próxima vez que nos encontrarmos será o seu fim. Você enfrentará a força total dos meus cavaleiros. Caramba, mano! Acabou! Acabou! Nós perdemos um personagem. Ou ela tá viva ainda? Ih, mano! Ela tá viva ainda. Morreu, mas passa bem. Ai, caralho! Morreu, mas passa bem. ai, mano. Resgatamos o nosso amigo ferreiro. Conseguimos, galera. Vamos lá. Agora, pra onde nós temos que ir? É pra cá, pra exclamação. Deixa eu ver aqui. Pare! Ela não morreu não, cara. Interessante. Ela caiu no chão, mas não morreu. Carai! Ah, tem três vidas. Olha que interessante, galera. Eu não sabia. Eu não sabia. Ó, um coração, outro coração, outro coração. Deixa eu ver. Ela é a única que morreu. A única. Interessante. Vamos lá, tarô. Força. Vou gastar tudo no personagem principal, mano. Sai fora. Carta do hierofante. Vitalidade. Gasta também. Vou fazer que nem eu fiz com o personagem principal do nosso Tatix Ogre, né? Usa tudo nele. Ah, vamos ver aqui. Não dá pra comprar nada ainda. Vamos ver o que a gente pode comprar pro nosso Ranger. Magic Suppression. Ahn. Esta unidade dá dano físico e suprime a habilidade do inimigo de causar dano mágico. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora eu dou Silence no meu inimigo. Olha que legal. Ahn. Vamos ver o que é a minha Arqueira. a mesma coisa. Perfeito. Nossa, ó. Maravilha. Pronto. Supressão. Ahn. Ahn. Strategic Magic. Ahn. Eu casto magia numa área média? Não entendi. Eu... Tá, parece que eu vou causar dano em área agora. Olha, se ele causar dano em área toda hora, é bom. Mesmo ele dando pouco dano. Ahn. War Strike. Isso aqui dá muito dano físico. GG. Então nossos Cavaleiros de Espada de Duas Mãos agora já tem a habilidade perfeita. Quebra Armadura e War Strike. Isso vai ser o suficiente pra matar nosso inimigo. Ok. Vamos vir aqui. Ah, uma belíssima visão. Eu comecei a imaginar se você... se deveria mandar mais homens até vocês. Nós conseguimos vencer de alguma maneira. Sir Owen estava lá. Ele escapou de novo e eu temo outro ataque. Ah, vou fazer com que minhas flechas acertem o alvo na próxima vez. Esfria sua cabeça. Você mal consegue ficar de pé e ainda fala em batalha? Você não entende como eu me sinto. Os homens de Ascene mataram meu pai há 12 anos atrás. Então eu me juntei à rebelião para vingar a morte dele. Não para lutar com o povo de Suzalta. cheia de raiva eu preferia caçar cavaleiros e matá-los do que proteger qualquer um. Uma vez eu fui eu fiz exatamente isso e acabei caindo em uma emboscada. Seu pai me salvou mas custou a vida dele. Enquanto ele ficava com o corpo sem vida no chão ele sorria para mim. Eu percebi ali que eu perdi. acredite em mim eu entendo a raiva que te consome hoje. Então foi assim que o pai do Blas morreu. Blas precisa de cuidados. Vamos continuar mais tarde? Sim enquanto ele se recupera vamos ajudar a reconstruir as casas aqui. Você ajuda cavaleiro? Eu ajudo não precisa nem pedir. monkey E aí e aí Ah lá, mano, reconstrução da cidade Que legal Ah, posso ser útil de alguma maneira Como está a sua força? Já se recuperou bem? Me recuperei Estou de volta Ah, o Eren, mano Menininho parece o Eren quando era criança Blas, devemos recuar daqui E ir para a nossa guarnição Eu duvido que os cavaleiros Vão retornar aqui se nós sairmos Entendo Você vem conosco? Eu irei É doloroso, mas é o melhor Você vê O bom povo daqui Que nos criou depois que nosso pai Faleceu Eles são como nossa família Eu quero deixá-los longe do perigo Eu entendo Família nem sempre é o sangue Às vezes são nossos vínculos Enquanto a você, cavaleiro Você vem também? Você não precisa juntar nossa causa Para nos acompanhar E você terá um teto sobre sua cabeça Eu Você tem minha sincera gratidão Eu não posso mais retornar para a cidade de Marion Depois de ter desobedecido o Duque Arsenio Mas não posso confiar em você também Eu não consigo decidir Com quem eu ficarei Até aprender mais sobre a verdade Por trás dos assuntos É a minha verdadeira É o que eu acredito de verdade E se você me convidar Eu ainda posso aceitar a sua hospitalidade Eu acho isso justo E eu vou gostar muito da sua companhia Vamos nos preparar então É tipo Tactics Ogre Tipo Meio que A gente ainda está com ele Mas não está Olha lá o cara todo ferido E o que O que foi que trouxe Essa visão desgraçada sua Perdoe-me Vossa Alteza Falhamos em Em derrotar A bandeira branca Nós capturamos o ferreiro rebelde E quase quebramos ele Mas ele Mezenga nos traiu Vossa Alteza E ficou do lado do ferreiro Comandante Você quer dizer que Você perdeu Por um simples recruta E um ferreiro Não, não, não Vossa Alteza Nós os encurralamos Na verdade Mas A bandeira branca Veio para resgatá-los Liderados por uma garota Eles nos emboscaram do nada E Nos venceram E o informante Alguma coisa Sim Vossa Alteza Hum Mande uma mensagem E diga que é a hora De dobrar a bandeira branca Acabar com eles Ah Toda permissão Está concedida Faça tudo Que seja necessário Maluco Entendido Vossa Alteza Pode sair Se tem algo mais Que você queira dizer Diga Hum Se possível Vossa Alteza Mandar cavaleiros Para Wild Não perca seu tempo Com ideias estúpidas Você estará Caçando fantasmas Em Wild É tudo Comandante É Ele queria mandar Mais cavaleiros Para aquela cidadezinha Lá Cusão E não esqueça Quem você está representando Omen Não fale comigo De novo Você é muito Você é muito Privilegiado De que eu Gosto do seu Serviços Ou seu destino Seria similar Ao seu Predecessor Maluco Que trabalho Abusivo Insalubre Sim Vossa Alteza Em minha honra Como seu Cavaleiro Eu não vou Falhar de novo Mais uma vez A cabeça De um Frink Vai encontrar Meu machado Meu machado Sério? Sim Estábulos Estábulos Estão disponíveis Olha que legal Um pocotó Galera Saudações Beleza Olha isso Cara Hades Caridade Watson Jasper Rapaz Vou comprar O Hades Não Qual que é o mais bonito O preto é bonito O Caridade Watson Eu vou comprar O Caridade Jump down Move Qual que é a diferença? Qual que é a diferença aqui? Ué Só muda HP Porra Vou comprar O mais barato Então galera Só muda HP Vou comprar O barato Pronto Talvez Eu Deixa eu ver Se eu tenho Uma party Tem várias Monta Ah Eu tenho uma party Caramba Eu não sou mais cavaleiro não Quer dizer A armadura de cavaleiro sumiu Por causa da história né Eu não estou mais Com armadura de cavaleiro Olha isso Tem um cavalinho agora mano Que legal Que jogo maneiro Jogo legal It's a cool game mano O cavalo tem item também Interessante A party Tá toda aqui Esta party Virá comigo Nas missões Talvez eu compre Mais um cavalo Pra jaqueta Ou não Vamos vir em crafting Ver se tem alguma arma decente O jogo tentando Me ensinar as coisas Eu queria fazer Poção de ressurrect Precisa de Cinnamon Rivertime E brine Deixa eu ver Se eu consigo Ferreiro Cara Já sei fazer tudo isso O jogo fica Me pedindo Pra fazer as coisas Tá ligado Eu acho que eu usei A ferraria Muito cedo Daí o jogo Ele Vai ficar me dando Tutoriais aleatórios Agora Vamos vir aqui No shop Itens Crafting supply Rivertime Vou comprar 20 E eu não tenho Necessário Pra fazer a poção De vida Eu só tenho Eu só tenho Isso aqui O Rivertime Agora Beleza Grimorios Tem umas magias Estranhas aqui Bom Não tem nenhuma arma nova Devemos ir embora Daqui Vamos lá Esse era o forte Dos bandidos Você me chamou Sim Tem algo a discutir Tem muito a discutir Eu gostaria que nós Mais velhos Pudéssemos ajudar você Em batalha Mas Nenhum de nós Ganha contra o tempo Até nos Até nos encontrarmos De novo Rage Que ferreia Observe todos Que ferreia Cuide de você Ferreia deve ser A deusa deles Você Você me ajuda Mais do que você Você pensa Ancião Adeus Leão branco O que? Sim Eu conheço O nome que você Recebeu no castelo Do assênio Você não tem Minha confiança Mas moralidade Demanda que eu Expresse minha Gratidão Por ter salvo Blas Mesmo que você Tenha falhado Em salvar Rida E quem é você Pra falar De mim E da minha irmã Com tanta Familiaridade Eu sou um amigo Do seu pai Galen Ele ficaria Orgulhoso De você E Rida Pra mim Isso não tem Nenhum valor Que isso Não foi criado Pelo pai Dá nisso Olha a falta Que faz Um pai Na vida Da pessoa Mano Isso tá muito Parecido com Shingeki No Kyojin A jaqueta Do cara É igual A jaqueta Dos caras Da exploração Do Levi Quem eles são Se eu puder Saber Antigos líderes Do fronte De libertação Eles formam Conselho Rebelde Os espiões Deles Alimentam A rebelião Com Tudo que acontece Em Vendale Eu Eu poderia Eu só pude Ir até você Te ajudar Porque espiões Me contaram Sobre a tortura No nosso acampamento Oh eu Não se preocupe Não pode ser mudado Os anciões Estão cientes Que você ficou Contra um Olha isso Faz diferença Lá no começo A gente ficou Contra um Em matar E torturar Os soldados E eles Reconheceram isso Simplesmente Leva tempo Para reconstruir Confiança Você vai entender Mas podemos Ser aliados Ainda Através de Crenças Podemos Podemos Sim Eu gostaria Que você soubesse Que os anciões Trouxeram notícias Muito boas Nós Tememos Que o duque De Vendale Pode entrar Podem entrar Em guerra Um com o outro Olou Os duques De Vendale Outra guerra Mas eles Acabaram A última Porque trouxe Ruína E nenhuma Solução As cicatrizes Ainda Queimam Na pele Que diferença Faz isso Agora Seguindo os passos De arsênio O segredo Dele Dele O afé Secreto Dele Com a Sália Foi descoberto Então ele ficou Com a mulher Dos outros Ele alimentou Disputas Entre os outros Duques Com ataques Falsos Ataques Com ataques Planejados E Como é que se diz Carai Com ataques Armados E a Sália Enchia os Cofres Pra ele Caramba Mano Ela financiava A Sália Eles não são Aliados De Vendale A ganância De arsênio Não me surpreende Mas por que A Sália Ajudaria Quando eles podem Destruir O Vendale Com Uma facilidade Tamanha Eu não tenho Certeza É diferente Pro império Dominante Como a Sália Ficar quieta Como nosso aliado Os anciões Vão descobrir Mais E precisamos Diminuir O poder De arsênio Arsênio É um duque Você não tem Homens o suficiente Para se opor A força dele Ainda não Mas planejamos Adquirir Adquirir O mesmo Tanto De homens Não será fácil E nunca 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 Deveria ser Eu vou lutar Também Eu quero ajudar A derrubar O Win Não Não vou deixar Você entrar Em batalhas Como assim Doido O que Mas eu posso Lutar Eu posso Segurar um arco Muito bem Meus homens Lutam Para diminuir O sofrimento Do povo De Sousalta Não para Vingança Ou ódio Vingança Só coloca as pessoas Em perigo desnecessário Sua vida E a dos seus camaradas No campo de batalha Se você deseja Nos ajudar Precisamos Que você trabalhe Dentro do forte É maluco Vai ser ferreiro Tem algo Que você precisa Saber Sobre a bandeira Branca Ela logo Pode enfrentar Enfrentar Consequências Muito duras Do Duque Arsenio Eu entendo Diga-me mais Eu temo Que isso é tudo Que eu saiba Mas antes De irmos Ao Wad Fae Sir Owen Me informou Que ele E o Duque A Senna Estão formando Uma estratégia Para esmagar A rebelião Ele parecia Muito confiante E isso me faz Pensar Que os preparativos Deles Estão quase Terminando Hum Entendo Parece que Precisamos Ir muito rápido Então Nos preparar Para qualquer Qualquer Coisa Que esteja Por vir Você tem Minha gratidão Legal Legal que tem Uma animação Do personagem Subindo Com a mãozinha Ali embaixo Você vai Me ajudar Certamente Com o que Assassinar Eu vou Falhar Sozinho Mas você É habilidoso Com sua Espada E salvou Minha vida Duas vezes E se eu Tiver Que ser Honesto Acho Que eu posso Depender De você Mais do que De Razia Isso é Mais do que Eu mereço Blas Eu gostaria De te ajudar Mas vingança Não é a resposta Não retorna Aos mortos Mas deixa Para trás Ódio Ódio Em aberto Ficou estranho Isso aqui Eu li Errado Porque eu não Sabia a tradução Você não Quer Você não Quer Você não Quer se Meter no No self Service De poder Do duque Mas mesmo Assim lutou Com o O que Se tornou Cavaleiro Em sua Salta Eu vim De uma Família De cavaleiros Mas eu Nunca quis Ser um Eu mesmo Não no Começo Pelo menos Eu odiava Que eles Arriscavam Suas vidas Por estrangeiros Estranhos Eu queria Me tornar Um arquiteto Mas a morte Do rei Mudou Tudo O que Aconteceu Meus pais Meu irmão A guerra civil Tirou minha Família inteira E mais tarde Eu ouvi Que Eu ouvi Sobre as lendas Da minha Família Dos feitos Do povo Quando eu Visitei Os túmulos Deles Eu percebi Que Eu percebi Que eu sabia O que eles Defendiam E decidi Carregar O legado Da minha Família Mas eu Falhei Desde o Começo Eu estava Cego Para as Enganações Do Duke E eu Agi Não da Maneira Que importava Eu sei Que remorso Não vai mudar Nada do que Aconteceu Mas eu Sinceramente Peço Desculpa Pela sua Perda Perda Galera Perca Não existe Perca É para Líquido Rita Costumava Dizer Que o Povo Deveria Se Valorizar Porque Aqueles Que estão No poder Nos usam Como peões Faz sentido Agora E eu Detesto Isso Eu não Posso Te perdoar Mas eu Não te Odeio Eu Eu vou Até te Seguir Em batalha Se você Decidir Agir Contra Owen E o Duque Arsenio Com Ou Sem A bandeira Branca Oh Loco Ah lá A outra Tava ouvindo Tudo Sim Sim cavaleiro Eu não Queria Interromper Me Desculpe Eu volto Mais tarde Não Precisa Por favor Fale Muito Bem Eu não Tenho Como eu não Tenho Nenhum Lugar Para ir Eu não Queria Impor Eu queria Prover Assistência Em retorno Pela minha Acomodação Aqui Eu não Queria Incomodar No caso Muito Bem Bom Eu aprecio Seu Sentimento O melhor Serviço Você não Precisa Negociar Nenhum Serviço Pela sua Estado Aqui Eu sou Sinceramente Grato Por isso Mas Como eu Disse Mais cedo Eu não Sei Em quem Confiar Eu preciso Aprender Mais Para saber Sobre As maquinações Do Duque Trabalhar Junto Vai me Ajudar A chegar A esse Fim E se você Não gostar Dos nossos Métodos Independente Da causa Uma batalha Uma batalha E derramar Sangue De vez em quando Pavimenta O caminho Para o objetivo Em tempos Como esses Você vai Abandonar Seus Camaradas Você Abandonou Camaradas Antes Ela tá Certa Sim Mas Aquilo Foi Nem Todos Os que Estão A serviço De Duque Asenio São cruéis Como Owen Alguns Simplesmente Seguem Ordens Para Ganhar A vida Ela tem Razão Maluco Caralho Que diálogo Foda Esse jogo Só tem Diálogo Foda Eu tô Eu tô Gostando Demais Eu não Vou Abandonar Mais Ninguém Eu luto Eu luto Com vocês A não ser que vocês se tornem brutos como Owen Eu posso Eu posso não confiar na bandeira branca ainda Mas eu posso dizer que O povo daqui não é selvagem Quando a hora que você Estiver falando chegar Eu vou me colocar a frente para o melhor E criar um caminho Que demanda pouco derramamento de sangue Porque isso é tudo que eu acredito Que eu posso fazer É ele é um guerreiro né Tudo que ele pode fazer é matar menos gente Uma resposta justa de fato Muito bem Eu tenho uma tarefa para você Encontre Matilde Eu pedi para ela para adquirir Entregas de Blue Inn Reconstrua sua party E acompanhe ela Para prover suporte Matilde vai explicar o resto a você Mermão Mermão Essa daí? Saudações Posso Perguntar o que são suas entregas? É claro Vamos discutir no caminho É um prazer estar trabalhando com você Bom Isso resolve nosso problema de ajuda né Vamos sair então Que os ventos favoreçam sua jornada Maluco Os diálogos são infinitos Embora todos sejam bons Tá saindo numa aventura é? Posso me juntar? Quer dizer Você se juntou a eles então? Ainda não Só estou ajudando Para Para Merecer ficar aqui Entendo Me leve com você então Tá bom Vambora Melhor ele ficar com a gente Do que ele ficar aqui De jeito nenhum Precisamos do Do consentimento de Razia Ou ela Vai ficar com raiva de mim Isso não vai funcionar Eu tentei Por favor Eu posso prover Bom suporte Na sua jornada Cara Eu prefiro ele comigo galera Desnecessário Eu tenho um cavaleiro aqui Para ajudar Eu vou ser responsável Por mim mesmo E eu não vou atrasar vocês Eu juro Me abandonar no caminho Vocês podem me abandonar No caminho Se eu atrasá-los Eu não vou causar nenhum mal Só me dê uma chance De eu me provar Cara Eu vou dar uma chance Se eu tiver que decidir Tudo bem Eu devo Eu vou conceder isso a você Vamos ver se você consegue Carregar seu próprio peso Legal E você Você vigie minhas costas Vigie as costas dele né No caso Eu irei Obrigado Vou ter Vou 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 fazer com que você Não se arrependa Ah que a tradução Tá a mil aqui galera Cérebro tá pegando fogo já E nós nunca abandonamos Os nossos No meio do caminho Ah lá Cara Ele é igualzinho O pessoal da tropa Da exploração Dos Shingeki no Kyojin Bom Meus amigos Eu vou encerrar por aqui Muito obrigado Por terem assistido E Deem like E comentem no vídeo Tá se possível A gente se vê no próximo episódio A gente vai tá vindo aqui Nesse Local aqui Fui